Esse louvor fala sobre a autoridade de Deus. Deus manda e Ele desmanda. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. Nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos aqui debaixo da autoridade de Deus.